Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu considero ser a rotina de descanso perfeita. Então eu vou mostrar um pouco do que eu faço quando eu quero descansar, eu acho que pra mim descansar pro meu tipo de vida, pro meu tipo de ansiedade significa muito tentar ao máximo viver no momento, não pensar o tempo todo no futuro e que o meu dia tá próximo de acabar e eu vou ter mil responsabilidades pra lidar nos próximos dias. Então eu consigo descansar totalmente quando eu consigo aproveitar o que eu tô fazendo naquele momento. Então no vídeo de hoje eu vim mostrar um pouquinho do que eu faço pra conseguir alcançar essa mentalidade e eu espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá muito bom, gente. Tá, tipo, extremamente cremoso. Olha isso, tipo... Esse copo, inclusive, é da minha irmã, que eu peguei aqui, porque ele é muito fofinho. E outra coisa muito importante é o Journal, né? O meu caderninho de anotações, cadernitas. Eu tenho vários deles. Esse daqui eu tava organizando fevereiro agora, porque o mês tá acabando, de janeiro, né? Eu tô gravando esse vídeo no fim de janeiro. E aí, todo começo de mês, eu coloco assim. O mês, eu faço um pequeno calendário do mês. Aí, eu coloco os vídeos que eu vou gravar ou que eu tô planejando pro mês. Geralmente, eu coloco quando é certeza, porque eu já faço com caneta mesmo. Então, eu fico meio triste se eu tenho que riscar, caso eu não grave. Eu coloco os livros que eu li e os filmes vistos no cinema. Isso é algo novo, eu tô fazendo esse ano, porque esse ano eu tô vendo mais filmes no cinema do que eu vi no ano passado, por exemplo. Eu tô nesse objetivo de assistir mais filmes no cinema, eu tô ficando mais em São Paulo. Então, eu adicionei essa partezinha aqui. Eu posso até mostrar pra vocês o de janeiro. Que em janeiro eu assisti dois filmes no cinema, que foi Priscila e The Holdovers. Eu gostei muito de The Holdovers e Priscila eu achei mais ou menos, mas eu escrevi um textinho um pouquinho maior sobre Priscila no meu letterbox. Mas eu faço isso todo mês, às vezes coloco alguma coisinha bonitinha. E o resto do journal eu escrevo minha rotina e algumas coisas mais pessoais mesmo. Que eu não me sinto tão confortável em mostrar pra vocês. Mas um dia eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre as minhas relações com journal e anotações. Porque é algo muito importante pra minha ansiedade. Eu tenho há muitos anos, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu guardo os meus antigos ali. E são vários, tipo, não sei se dá pra ver aí, mas com certeza são uns 10 por aí. Mas é isso, eu vou continuar anotando algumas coisas, tomando o meu suquinho aqui. E depois eu vou fazer uma coisa que me deixa, assim, muito feliz. E aí eu vou mostrar pra vocês também. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto